Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui finalmente pra falar de um anime que vocês estão me pedindo muito, todos os dias, desde a semana passada pra eu comentar, que é Dororo. E Dororo é uma história que na verdade já existe, caso você não saiba, desde 67. Sim, vou explicar tudo isso, falar porque sim, valeu muito a pena eu começar a assistir Dororo, porque você deveria começar também todas as minhas principais impressões sobre os primeiros dois episódios deste novo anime da temporada de inverno. Você me pediu, então por favor, deixe seu like, porque é sempre bom você deixar like, nunca se sabe o que pode acontecer com seus dedos, caso você não ajude esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você tá achando e também melhora o engajamento deste vídeo e se inscreve se você ainda não for inscrito. Vamos para a review. É, se você não sabia, começou a assistir Dororo e de repente se deparou com um anime mais sombrio, com traços mais realistas, uma atmosfera bem assim, período E, do Samurai, você talvez não imaginasse que a gente tava lidando com uma história do mesmo autor de Astro Boy. Sim, o Samu Tezuka foi o autor de Dororo, também de Astro Boy, e o mangá original de Dororo é de 67. E mais, a gente já teve uma adaptação em anime de Dororo em 69, preto e branca. Na internet você consegue achar pelo menos alguns episódios, caso você tenha curiosidade, e ela é muito mais fiel ao traço, à atmosfera, à narrativa do mangá original. Diferente desse anime, que bom! Porque ele trouxe uma sobriedade, tanto no traço, quanto na narrativa, quanto na paleta de cores, que é bem mais escura. E isso trouxe a história bem mais perto do tipo de narrativa, do tipo de ambientação que eu curto muito. Só que você não acompanha a história de Dororo. Dororo é uma criança que está no meio de tudo isso, mas o principal aqui é outra criança. Uma criança que nasceu amaldiçoada por causa do seu pai ambicioso. E Akimaru acabou nascendo condenado porque o seu pai, lorde de certas terras, estava ambicioso, querendo acabar com os problemas, querendo mais domínio, querendo um governo ali cheio de prosperidade. Ele tava desesperado e ele vai até Monios e faz uma oferta. O que eles quiserem. E no mangá, ainda mais explícito, eles querem o filho dele que ia nascer. E o pai aceita. Tanto no anime, quanto no mangá, pra ele, tanto faz, desde que ele tem o que ele pediu. E parte daquele pequeno e pobre bebezinho. Sim. Mas, diferente do que qualquer um imaginaria, a oferenda continua viva. E o pai não quer mais, joga fora, descarta, vai morrer mesmo. E o bebê acaba tendo seu destino jogado ao rio. Se ele sobreviver, ele tenta e vê o que ele faz e ele realmente sobrevive. Com uma habilidade interessante. Porque aí ele faltava pele, perna, vários membros e coisas internas. Não temos uma lógica exata pra esse tipo de história com um imaginário diferente. Mas ele sobrevive, talvez por ordens mais sobrenaturais. E ele consegue também enxergar de maneira diferente. Porque ele vê o interior dos seres. Ele consegue ver nas sombras a aura, a alma de quem o rodeia. Quanto mais clara, mais pura, mais pacífica. Quanto mais vermelha, mais rubra. Mais perto daquilo que a gente pode chamar de demônios. E se você pensa como que alguém que não tem pele, não tem membro, se locomove por aí. O Yakimaru no anime fica um pouco implícito, mas dá pra entender. Ele teve a ajuda de um médico, enfim, de um homem que criava próteses. E inclusive criou próteses para ele. Pra que ele conseguisse então ter pernas, braços e até mesmo uma máscara. Pra se locomover por aí. E ainda lutar com demônios. No mangá explica melhor, mas desde pequeno, o Yakimaru sempre foi caçado. Teve que conviver com muitas criaturas do mal. E por isso aprendeu a se defender, a lutar. E tem interessantes lâminas por baixo das suas próteses. O que faz com que ele seja uma arma ainda mais impressionante. Mas o Yakimaru não está totalmente condenado. Porque se ele derrotar esses 48 demônios. Que estão até distribuídos, espalhados, disfarçados. Ele pode ir recuperando aos poucos o que tomaram dele à força. E aí, pelo que a gente vê no anime. Quando ele recupera uma coisa ou outra. O pai dele acaba sendo muito prejudicado aos pouquinhos também. Não que a gente ligue realmente. E se você não leu o mangá, fica de novo aqui a curiosidade. De que ele tem traços bem mais simples. Mais arredondados. Realmente lembram mais o estilo do Astro Boy. E tem muito mais comicidade. Mesmo o personagem original. Ele não enxerga, ele não tem olhos, ele não tem ouvidos. Mas ele consegue falar. Porque ele precisa produzir alguns diálogos. Pro mangá, isso foi mais interessante. Na época, pelo menos, que o Tezuka escreveu. Já no anime, não. Ele é mudo. Ele não tem qualquer expressão. Ele não se relaciona. Mas ele tá ali. Ele é um ser. Ele pensa. A gente só não consegue interagir com ele. Assim como os novos personagens que a gente vai conhecendo. Sem essa carga de humor. Com mais dramaticidade. Com mais uma magia e um misticismo. E todo esse ambiente construído de uma maneira mais realista. Eu acho que Dororo, nesta versão agora de 2019, ganhou um peso e uma nova autonomia. Pra se tornar uma história realmente como vocês todos estão achando. E eu também. Incrível pro que se propõe. Muito interessante. E talvez, possivelmente, uma das melhores desse ano. Como eu tava sentindo saudade de histórias novas de samurais com sangue, lutas. E uma história que interessasse de fato. Ela tem elementos que você pode até pegar como referências. Ou por proximidade com outras coisas que você já assistiu, já leu. Mas ela é diferente. Ela é única. E me interessou. E me deixou curiosa. E com vontade de assistir os próximos episódios. Eu acabei de assistir o 2. E eu tô extremamente intrigada. E nervosa. E ansiosa para o próximo. Porque o anime tá mudando bastante do que a gente tem no mangá. Não só em construção de personagens e universo. Mas também da história em si. De como as coisas e as tramas vão se articulando. E as mudanças até agora estão super positivas. Já Dororo, o título. É uma criança que vai cruzar, por acaso, o caminho desse Hiakimaru. E essa criança é alguém que não sabemos o passado até agora. Ele parece ser órfão. Perdeu a mãe. Não tem pai. Está sozinho no mundo. Muito esperta. Consegue se virar. Consegue sobreviver. Mesmo em um mundo de adultos. E adultos que muitas vezes são corruptos e terríveis. E não tem pena de crianças. Mas ele é esperto. E ele fica interessado no Hiakimaru. E eles vão juntos nessa dupla improvável. Seguindo nessa jornada. Em uma dinâmica que apesar de não ter um diálogo. É apenas um monólogo do Dororo até agora. Ainda sim tem falas muito interessantes. E é prazeroso de assistir. Você fica tentando completar as falas que Hiakimaru não completa. Tentando entender se ele sente alguma coisa. Se ele percebe o que está acontecendo ao redor dele. E o final do segundo episódio. Deixa eu mostrar que sim. Que ele está compreendendo que figura muito mais interessante que Hiakimaru é neste Dororo. Do que era na obra original. Sinceramente eu estou adorando. A dinâmica do Hiakimaru com o Dororo. Me lembra em alguns momentos. O que a gente vê em Sword of the Stranger. Também com os co-protagonistas. Mas nesse caso é mais interessante. Porque no anime como eu falei. Não tem diálogo até esse momento. Então como você consegue construir algo carismático o suficiente para o público se identificar e gostar de ver. Sem ter o outro conversando. Ou mesmo tendo qualquer expressão ou sentimento. Não. Ele não demonstra nada. E ainda assim produz efeitos e sensações na gente que está assistindo. Acompanhando então a história de Hiakimaru com Dororo. E agora com mais um monge que surgiu para completar um trio. Que a gente vai acompanhar talvez daqui pra frente. Tem uma dessa história com demônios. Lutas, sangue, todo um estilo samurai. Uma ambientação obscura com bastante mistério. E uma história que até agora vale muito a pena assistir de novo. Recomendo que você assista? Sim, recomendo. Recomendo até se você leu o mangá e não curtiu muito. Porque é independente. É diferente. O estúdio Mapa está fazendo um trabalho brilhante. A trilha sonora está muito boa. Super condizente com o período em que eles estão tratando. Ou pelo menos tentando representar. A abertura. Eu gosto muito da animação. Não gosto muito da música. Mas é algo bem particular. Não é o estilo que eu gosto. Mas a animação está bem, bem incrível. Assim como a arte e o design do anime como um todo. E uma mudança que teve em relação ao mangá. Que eu achei uma escolha extremamente acertada. Foi a diminuição da superexposição da história. Logo no começo você sabe bem mais do que aconteceu com o Hyakimaru. Desde que ele nasceu daquela forma toda danificada. Vamos falar assim. Até 14 anos depois no mangá. Ou 16 anos depois no anime. No anime não. Fica no ar o que aconteceu. Deram as próteses. Mas como ele aprendeu. Como ele se desenvolveu. Isso não precisa ser tão explicado. Ele não precisa falar o que ele está pensando e o que ele está sentindo. Não sendo explícito. Eles conseguem ser bem mais intensos do que o mangá foi. Essa é uma qualidade que eu destacaria como uma das principais até agora em Dororô. E não tem tanto mais o que dizer. Porque são apenas primeiras impressões de dois episódios. Se vocês querem mais comentários de Dororô. Por favor comentem aqui embaixo. Espero que eu tenha contribuído com algumas curiosidades. Sobre obra original. Sobre essa. E tentando te dizer que essa é. Se eu conheço bem meu público. Uma excelente opção para a maioria. Pelo menos de vocês. Vale muito a pena. Adoro quando a história tem protagonistas que funcionam. Que tem conteúdo. Que você consegue ver no roteiro. Que existe uma trama. E um esforço de melhorar o que eles estão adaptando. Inclusive. Maravilhoso. Tenho só elogios até esse momento. Mas quero saber a sua opinião. É claro. Se você gostou. Se você não gostou também pode comentar aqui embaixo. Tente explicar por que. Para eu entender e todo mundo também. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like. O seu like é super importante. Como eu falei. A gente não sabe com essa história de espadas. O que pode acontecer com você. Com o seu dedo. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau.